Olá, eu sou a Dany Polly e você está no meu canal. Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem por aí. Se você não me conhece, eu sou a Dany Polly, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje temos aqui mais uma review de Melissa para alegrar aí este dia, para a gente tirar dúvidas e conversar sobre ele. Hoje é dia de falarmos sobre o modelo que foi um dos que eu mais gostei desta coleção até agora, do que foi lançado. Hoje é dia de falarmos da Melissa Gadget. Então, vamos lá? Eu já cansei de dizer para vocês que eu sou muito mais fã de coleções de inverno do que coleções de verão na Melissa, porque eu gosto muito de bota, de sapato fechado, de tênis. E esses são modelos, claro, que são mais de inverno. Apesar de toda coleção de inverno, a gente também tem alguns modelos mais abertos. Fato é que a Melissa está arrasando nesta coleção de inverno. O que eu vi até agora é que esta coleção está se igualando a duas das minhas coleções de inverno favoritas, que foram a Densha e a Fly Girl. Eu vi muita bota legal, muita coisa legal que vai sair. E hoje o modelo que eu trouxe é um modelo que está fazendo bastante sucesso, que provavelmente já devem ter visto muitas outras pessoas falando, ou até mesmo outras desenhas por aí, mas eu tenho o meu, eu ganhei o meu, e aí eu queria compartilhar com vocês as minhas impressões, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Aqui temos a nossa Melissa Gadget. Gente, que modelo incrível, não é mesmo? Nossa, esse modelo está fazendo tanto sucesso, mas tanto sucesso, que, meu Deus do céu, o negócio está, assim, incrível. E eu vou dizer pra vocês que ela merece sucesso, sim, que ela está fazendo. Ó, aqui temos o nosso modelo. Então eu vou perceber que ela é transparentezinha aqui, né? E ela tem essa textura, então vamos falar dela. Basicamente ela tem de cano alto, né? E é daqueles modelos que vocês sabem que eu gosto bastante, que são modelos que têm muitas texturas e muitas referências e muitas coisas diferentes. Começamos por esse solado incrível, que tem esse recorte. E isso daqui, esse aqui de cima, ó, daqui dá pra ver. Tá vendo que ele é em alto relevo. Então, essa parte mais emborrachada, meu coral, é em alto relevo. Aí ele tem essa parte aqui do tênis em si, como se aqui fora fosse uma proteção, né? Do tênis. Aí o tênis tem coisas imitando costuras aqui. Aqui fora, aqui da parte de dentro, tem aqui, ó, duas pontinhas de saída, a coisa que tênis geralmente tem. Tem três ranhuras aqui, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo direito, por causa da transparência, mas tá vendo, ele tem três onginhas de ranhura aqui. Fora os detalhes. E é um modelo muito tia de detalhes e todo em plástico. Exceto, claro, do cadarço. E uma coisa muito interessante sobre esse modelo, é que ele é muito fácil de limpar. A palmilha sai inteira, olha isso. Eu amo sapato da Melissa, que a palmilha sai inteira, ó. Tá vendo, a palmilha tá aqui, a palmilha sai aqui, ó. Dá pra ver até que ele fica meio transparente, tá vendo? Mas a palmilha sai inteira. E isso na hora de lavar, meus amigos, é uma benção. É uma benção demais, porque, nossa, é horrível ficar tentando lavar a palmilha, principalmente que a palmilha do tênis é a área que mais suja, né? Da parte de dentro. Então, nossa, ela é boa por conta disso. E a palmilha, ela é bem durinha, ó. Dá pra ver aqui que ela é bem durinha e ela encaixa o formato do pé. Tá vendo? Então, seu pé encaixa e fica bonitinho. E ela não é muito mole, né? Dá pra ver que ela é flexível, mas nem tanto. O que faz total sentido, porque é um tênis, né? Então, o tênis, ó, não dá pra ser totalmente mole, mas é importante que ele tenha essa curvatura pra você conseguir andar sem machucar. Essa parte das texturas, ela tá toda aqui por dentro, tá vendo? Ela é, ela é tipo desenhada aqui dentro, ó. E é uma coisa, assim, até interessante se falar, porque, por exemplo, aqui, ó, vai parecer defeito, mas não é, tá? É dessa estampa em si, que ela é meio craquelada, dessa cor em específico. Ela é meio craquelada, meio ondulada, enfim, ela é, ela é meio diferente. Não sei se com o tempo isso aqui vai descascar, honestamente, espero que não, não é mesmo? Então, ela é muito cheia de detalhes, ela é muito bonita. E, cara, essa cor desse solado, gente, eu achei demais, demais, demais mesmo. Queria nem listas da cor desse solado, viu? Porque esse solado tá muito bonito. Bom, e não preciso nem dizer que ele é extremamente confortável, ele é bem largo aqui na frente. Quando eu vi foto, eu achei que ele pudesse ser igual o colibor dessa parte da frente, mas não, ele é mais largo, ou seja, o seu pé não pega em nenhum lugar. Mas, atenção, vamos falar de numeração. Eu calço 37, geralmente, tênis pra mim é 37 mesmo. Mas esse daqui, o 37, eu senti pegando essa faixa aqui do meio, bem em cima do meu pé. Eu, honestamente, achei que poderia ser um problema meu, porque acontece mesmo, vocês já cansaram de ver aqui, ter modelo que eu tenho que pegar um número maior. Mas todo mundo que eu conheço pegou um número maior. A gente que, geralmente, pega o mesmo número, teve que trocar por um número maior, que na hora que provou o mesmo número, deu certo, e depois, quando chegou em casa e foi colocar de novo, ele começou a pegar. Então, a minha dica é, peguem um número maior. Porque todo mundo que eu conheço teve que pegar um número maior desse modelo. É impressionante. Porque, às vezes, por exemplo, eu provei o 37, e o 37, eu senti pegando aqui, mas não muito, sabe? Senti dando uma pegadinha. Só que eu falei, cara, se eu for pra algum lugar, começar a andar, meu pé inchado, qualquer coisa, vai me machucar. Melhor eu pegar um número maior, principalmente porque tênis, a gente usa de meia, né? É difícil usar tênis sem meia. Apesar desse daqui ser transparente, a gente tem que olhar um pouquinho nas cores das meias, mas é difícil a gente usar tênis sem meia. E aí eu falei, com meia, meu pé vai ficar ainda mais grosso, então ele vai incomodar. Então eu peguei um número maior, e todo mundo que eu conheço também pegou um número maior. E uma coisa também interessante falar sobre numeração, é que esse modelo, ele vai até o 44, ou seja, ele tem numeração estendida. Ele vai do 33, 34, até o 43, 44. Temos Melissa Gadget para todos. Cores! Vamos falar de cores, né? A Melissa arrasou nessa cartela de cores, vou te falar bem a real. Eu confesso que eu tava com um pouco de medo, porque tá tendo muita saturação de street, só street, 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 street. Nossa, não vem mais a street. Eu tava com medo de... de uma próxima leva de tênis que fosse vir, fosse ser meio ofuscado. Que nem, por exemplo, foi o Mellow. O Mellow foi um modelo que veio com uma cartela de cores muito pobre e não fez sucesso. mas o Gadget, não. A Melissa ousou, ousou forte, ousou bonito e ousou do jeito que gostamos dessa cartela. Eles lançaram o preto, claro que preto é básico, então todos os modelos que tem grade estendida, eles veem o preto mesmo. Porque tem homens que são mais discretos, então preferem uma coisa mais básica. Então ele tem um preto básico. Ele tem o beige com transparente, levemente beige leitoso também. Eu amei aquela cor, amei de verdade. Acho que dá pra você usar com muita meia legal, só que eu não peguei ele porque eu já tenho polibolha branco com transparente, então eu falei, são dois tênis que seguem mais ou menos a mesma proposta da transparência com a ponta branca, então acabei deixando pra lá, mas ele é bem bonito. Ele veio no bordô com amarelo, que, gente, que cor é aquela bordô. Que coisa maravilhosa. Também gostei muito dela, no final das contas eu só não peguei porque eu fiquei com medo do solado amarelo porque amarelo não é uma cor que eu gosto e eu fiquei com medo de não usar depois por causa do amarelo. Ela veio na Animal Print de onça, que também tá muito incrível. Onça não é meu estilo, mas ficou muito incrível aquela cor. E ela veio nessa daqui que é meio zebrada. Eu acredito que seja zebra isso aqui, né? Pela estampa, mas é uma zebra rosé. Então ela dá uma quebrada, assim, inclusive é um rosa bem bonito, não é um rosa cameo. E ele tem essa cor meio cora, meio goiaba, aqui no solado. Ele ficou muito bonito. Então eu acabei trazendo esse porque foi o que eu achei que mais foge um pouco do que eu tô acostumado. Porque eu não sou uma pessoa muito de animal print. Esse daqui não, porque ele... Essas listras não parecem de zebra, mas ao mesmo tempo parecem. Enfim, achei muito bonita essa cor e não me arrependo. E o salário do preço? Este modelo custou 220 reais. É barato? Não. Mas eu vou falar pra vocês que eu estou muito surpresa com a aceitação dele, porque o Crew não teve a mesma aceitação dele. E o Crew era 200 reais, era mais barato. E não teve a aceitação desse. Esse modelo aqui, ele tá esgotando em vários clubes, e principalmente as cores mais diferentes, né? Porque a gente sabe que tem clube que só aposta em cor básica. Esses mais diferentes estão sumindo. E por 220 reais, o que não é muito barato. Só que ele é realmente muito bonito, e eu gosto muito quando rola um trabalho legal de composição que justifica o valor. Achei que esse, no caso, justificou o valor. Mas eu aposto que você está doido para ver como este modelo fica nos pés. Então roda aí o vídeo pra vocês verem. Eu vou postar duas versões, uma com meia e uma sem meia. Dificilmente usarei esse modelo sem meia, porque ele é bem fechado e o pé vai somar muito se eu usar sem meia. Mas eu vou postar pra vocês terem a referência pra vocês verem como o pé 37 se comporta com meia e sem meia usando esse modelo. Então, roda! E aí, gente, o que vocês acharam desse modelo? Sim, não, talvez, estava em dúvida, não tem muita certeza, precisa colocar no pé, me contem aqui embaixo. Eu sei que muita gente apaixonou, apesar de o tênis que lindinho do momento ser o Street, mas pra mim o Street já deu uma boa saturada, não aguento mais o Street. O Street pra mim tá entrando na categoria da Beats Live, não aguento ver mais. E eu gosto de tênis diferentes, assim, eu até pensei nesse daqui quando eu peguei, eu falei assim, putz, mas eu já tenho o Street rosa, mas o rosa do Street é bem diferente desse daqui. Essa cor tá bem bonita, esse modelo tá bem diferente e dá pra fazer várias composições super incríveis com ele. Eu com certeza vou meter a louca e usar várias minhas coloridas com ele pra dar aquele pá. Esse modelo aqui combina com muita coisa e eu tenho visto composições muito incríveis usando ele. Bom, se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like, seus comentários, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e não se esquece de ativar o sininho se você se inscrever no canal. Se você for postar alguma coisa de Melissa nas redes sociais, aproveita pra usar a hashtag Plasticorama. Com essa hashtag você vai ver muita inspiração de Melissa, você vai poder compartilhar suas inspirações de Melissa e eu consigo ver tudo que vocês estão aprontando por aí. E eu já aviso que tem muita coisa legal. E falando em redes sociais, aproveito pra seguir todas as minhas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo, vai ser um prazer conversar com vocês por lá. Eu adoro bater papo, compartilhar enquete, fazer live e uma série de outras coisas, então vai ser um prazer ter vocês aí comigo no meu dia a dia, que eu vou dizer que é um dia a dia mais real, menos montagem. Bom, temos mais modelos de Melissa pra vir aqui no canal em breve, eu fiquei um tempo sem gravar, então tem bastante coisa, em breve vem mais, então não se esqueça de acompanhar tudo pra você não perder nada. Tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí